...e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira faixa do dia, compreendo discussão e votação de parecês e proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 9, 2015, em primeiro turno. Regula os direitos dos não-optantes de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.975, de 1994, e da outras providências. Autor, deputado Roberto Andrade. Discussão e votação de parecer e sobrimentos apresentadas em plenário. Projeto de lei complementar número 9, 2015. De autoridade, deputado Roberto Andrade, projeto de lei em análise regula os direitos dos não-optantes que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.975, de 1994, e da outras providências. Primeiramente, foi o projeto apreciado na Comissão de Constituição da Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto. A Comissão de Descrição Financeira e Orçamentária, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação na forma substitutiva que apresentou. Incluído na hora do dia, para discussão e votação em plenário, em primeiro turno, o projeto recebeu as emendas 1 e 3, as quais vem agora essa comissão para receber parecer nos temas regimentais. A proposição em epílogo, segura ao não-optante, que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.975, de 20 de novembro de 1994, a concessão dos benefícios previdenciais, que trata a Lei Complementar 9.64, de 25 de março de 2003, desde que, até a data da publicação da lei, tenha cumprido todos os requisitos para fluir desses benefícios. A emenda nº 1 estabelece que a concessão dos citados benefícios previdenciais fica condicionada à Lei Federal 9.717, de 1998. A emenda nº 2 também prevê a concessão dos benefícios previdenciais, em que, em questão, fica condicionada a regularidade das contribuições ou a previsão da correspondente fonte de custeio. Por fim, a emenda nº 3 dispõe que os benefícios previdenciais poderão ser custeados pelo regime próprio da Previdência, mediante encontro de contas a ser promovido em Tesouro do Estado, o IPZENG e os beneficiários nos termos do regulamento. Conforme consta na justificação das emendas, pretende-se ainda, pela saúde financeira do erário, condicionar a concessão dos benefícios previdenciários à demonstração contábil de recursos, em obediência ao princípio do equilíbrio financeiro e atorial, aplicável aos regimes próprios de Previdência Social. Ocorre que, como destacado pela Comissão de Estelação Financeira e Orçamentária, os recursos necessários à implementação da medida pretendida já foram arrecadados por meio de contribuições realizadas ao longo dos anos por seus eventuais beneficiários, conforme demonstram os documentos anexados à proposição durante a sua tramitação. Ademais, o recebimento dos benefícios previdenciários está condicionado ao cumprimento de todos os requisitos necessários à sua fluição, bem como a necessária contribuição de 11% sobre o provento. E ainda, a referida comissão aprovou o substitutivo com novas condicionantes para recebimentos de benefícios, quais sejam a regularização de, no mínimo, 24 parcelas mensais retroativas, vedada a antecipação, b, aumento de 36 parcelas mensais consecutivas de contribuição, e c, quitação dos débitos em caso de inadimplência. Assim sendo, entendemos que os interesses, bem como a saúde financeira do erário estadual, encontram-se resguardados. Apresentamos, afinal, a emenda número 1, ao citado substitutivo, com o fito de aprimorar a redação do parágrafo 2º do artigo 1º. Diário do exposto, opinamos pela aprovação do projeto complementar 9 de 2015, na forma substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Escalização Financeira Orçamentária, com a emenda número 4, a seguir apresentada, e a rejeição das emendas 1, 2 e 3, apresentadas em plenário. Emenda número 4, substitua-se, parágrafo 2º do artigo 1º, a expressão contribuição prevista no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 28, pela expressão contribuição nos termos do inciso 3º, do parágrafo 1º do artigo 28. Este é o relatório, em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, insere a discussão e votação. Os senhores deputados, as senhoras e deputadas, que aprovam para eles como se encontram. Aprovado. Já estava encerrado, já tinha encerrado a discussão. Você sabe que eu sou correto. Eu li o parecer todo. Eu li o parecer todo. Eu não corri para aprovar, não. Eu li o parecer todo. Já tinha encerrado a discussão, está a votação. Para a declaração de voto, conceda para, pela ordem, conceda para o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a gente está percebendo claramente uma correria com esse projeto para que ele seja aprovado aqui na casa. Eu conversei ontem com o deputado Valangeli, do governo. Não há, por parte do governo, também, o interesse da aprovação desse projeto. Esse projeto não é de competência nossa. Que deputados estaduais venham a legislar sobre essa matéria. Não se pode dar uma opção para uma possibilidade de reopção de aposentadoria ao regime do Ipseng, conforme prevê a lei federal. Mas a gente está percebendo claramente que no bastidor o projeto está correndo. Esse projeto é o verdadeiro trem da alegria. É um verdadeiro trem da alegria. Mas, se querem correr com ele aqui na comissão, não há problema. Não há nenhum problema. Lá no plenário, nós faremos o enfrentamento do projeto no plenário. A intenção do autor, ela é legítima, ela é muito boa. Mas o projeto é ilegal, ela é inconstitucional. Então, uma coisa é você querer. Eu também queria, por exemplo, dar aumento de salário para os servidores da segurança. Mas eu não posso. A iniciativa não é minha. Eu também queria legislar sobre a aposentadoria de outros servidores, ou do trabalhador. Mas eu não posso, porque eu não tenho competência para tal. Dizer que o projeto passou lá na CCJ, eu sei como é que ele passou. Eu sou mesmo suplente lá da CCJ. Eu sei que termos que ele passou lá na CCJ. Da mesma forma que passou outros projetos do governo aqui, inconstitucional. O projeto, a gente percebe que há uma preocupação imensa em correr com esse projeto na casa. Eu não tenho aqui nenhuma dúvida quanto à intenção do autor do projeto. A intenção dele é de buscar uma solução para um problema. Só que esse problema, a opção deveria ter sido feita em 1994. Só pegar os dispositivos da lei. A Constituição de 88 trouxe um mandamento jurídico. A Lei 94 deu um período de opção, mas é uma lei federal. Nós não podemos, enquanto deputados estaduais, estar tratando essa matéria. E aí a gente percebe essa correria. Esse projeto, senhor presidente, vou repetir. A intenção do autor é a melhor. Mas se ele fosse deputado federal, aí a conversa era outra. Aí não há o que se discutir. Agora, nós, deputados estaduais, não podemos alterar uma lei federal que trata dessa matéria e disciplinou essa matéria. E a gente percebe aqui uma tentativa o tempo todo de correr com essa matéria. Eu, desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de consultar aqui a assessoria da casa, nós percebemos claramente. Percebemos claramente. Mas, infelizmente, é que a casa, eu não sei por qual motivo essa casa consegue insistir tanto nesse tipo de matéria. Não sei como consegue insistir tanto nesse tipo de matéria. E já aviso mais, presidente. Esse projeto não tem acordo dentro do bloco de oposição. Eu não sou a única voz lá, não. Quero deixar muito claro aqui para o deputado Roberto Andrade que tem outros deputados do bloco que pensam igual a mim. E, pelo que eu percebi ontem do líder de governo, ele também pensa desse jeito. Então, é bom que o deputado Roberto Andrade saiba disso. Tem outros deputados da casa que pensam assim. Porque, senão, eu falo assim, olha, o deputado Sargento Rodrigues insiste sozinho nessa matéria? Não. Não estou insistindo sozinho nessa matéria, não. Agora, se o projeto chegar a planar, vencer as fases de discussão, for votado, tudo bem. Eu só tenho apenas um voto. Se ele chegar lá, vencer a fase de discussão, encaminhamento e for votado pelo plenário, o plenário é soberano. Mas eu afirmo, nós, deputados estaduais, não temos competência para disciplinar essa matéria. É uma questão de competência. Nós não temos. Isso está claro. Caso o autor ache necessário, eu faço aqui, logo depois da intervenção dele, e aponto a legislação, qual dispositivo constitucional e da lei federal, onde nós não temos competência para alterar. Com a palavra, deputado Roberto Andrade, para a declaração de voto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao deputado Sargento Rodrigues, aqui eu respeito muito pelo seu conhecimento jurídico, mas, nesse caso, ele mesmo, em uma das suas emendas que ele apresentou no plenário, ele colocou algumas emendas que ele reconhece a legitimidade do projeto. Quando ele fala que tem que existir um acerto de contas com o Estado, com a União, quando ele reconhece que o Estado deve a essas pessoas que estão sem aposentadoria, o direito de aposentar. Então, quando ele coloca em sua emenda que o Estado tem que fazer esse acerto de contas, seria uma opção também de resolver o problema, fazer esse acerto de contas e, de uma certa forma, ele está reconhecendo que o Estado deve a essas pessoas. E esse projeto, ele não está correndo de barra dos panos, de maneira fogadilha, mesmo porque ele está aqui na casa desde 2015. E eu esgotei todas as negociações, inclusive com lideranças, com o próprio governo, para ele ser colocado em plenário. Podia ter pedido perda de prazo, o João ficou com o projeto lá um ano e pouco, lá, aguardando, porque eu sabia que, se não houvesse um entendimento, esse projeto não prosperaria. Então, deputado Sargento Rodrigues, eu agradeço a sua disposição de me dar uma explicação sobre o projeto, mas essas são as próprias emendas que você propõe no projeto, se apresentou no plenário, elas estão contempladas no texto do relator, por isso elas não foram acatadas. Mas, para mim, ela é um reconhecimento de que o projeto, como ele está feito, e suas emendas, se você pegar o substitutivo do relator, você vai entender que suas emendas já estão contempladas, inclusive, na questão do acerto de contas entre o Estado e a União. E eu gostaria de fazer uma observação aqui também, que uma das votações mais importantes que eu assisti na casa aqui foi a questão da bebida do Mineirão, o projeto do deputado Anselmo José Domingos. Onde havia vários deputados contra, eu não lembro da opinião do Sargento Rodrigues, se ele era contra, se ele era a favor, mas foi um projeto que foi a discussão em plenário, e aqueles que foram a favor, votaram a favor, que eles foram contra, as pessoas encaminharam, o Alencar era contra, encaminhou contra, o Anselmo a favor, autor do projeto. Então, aquilo foi uma demonstração de democracia. Então, o que eu quero é que o projeto tenha a oportunidade de ser votado e cada um defenda o seu ponto de vista. E, se o plenário entender que ele não deve ser aprovado, ele que não seja aprovado. O que eu não concordo é... Uma coisa é obstrução, quando o Sargento faz a obstrução, e faz muito bem feito, e é função dele como deputado da oposição, uma obstrução de uma ação da oposição, uma obstrução que é legítima, que é normal em todas as casas legislativas, uma questão partidária. Mas, um projeto de autoria de deputado, eu gostaria que ele tivesse a oportunidade, como teve o projeto das bebidas no Mineirão, que ele fosse, tivesse a oportunidade de ser levado ao plenário. E, assim, se o deputado Durval Anjos entender que ele deve encaminhar a bancada do governo para votar contra, ou liberar a bancada, eu quero é ter oportunidade de ser discutido como foi. Foi uma das votações mais democráticas que eu assisti foi na questão da bebida e do Mineirão. É um projeto de autoria do deputado e que ele teve a oportunidade de levar à discussão. Portanto, eu agradeço aqui o voto dos deputados a favor e vamos dar oportunidade a essas pessoas, porque essas pessoas estão hoje em um limbo que elas simplesmente não podem aposentar, elas contribuíram durante vários anos e eu não estou falando aqui, sargento, deputado sargento Rodrigues, de titular de cartório, não, porque a aposentadoria do titular de cartório, ela foi, ela não existe mais, ela não é compulsória mais. A partir da Constituição de 88, ela foi, ele não tem mais a aposentadoria compulsória. E ele aposenta, ele não precisa se aposentar mais, porque ele não é mais funcionário do Estado. E houve, sim, em dois, você tem razão. Quando você fala em 94, a questão da opção. E o problema está naqueles que optaram e mantêm-se no regime do Estado, no IPCN. Aqueles que optaram e ir para o regime geral estão com a situação resolvida. O problema, houve, sim, o problema foi resolvido em 94. A lei 8.089.45, ela deu essa opção para eles. Aqueles que optassem em continuar no regime do Estado, teriam aposentadoria pelo Estado. E esses que optaram, que confiaram na lei, confiaram no Estado, não estou falando aqui de Estado, de governos, mas no Estado, depois foram colocados no limbo. Aqueles que optaram pelo regime geral hoje têm a sua situação resolvida. E são em torno de 400 pessoas. Então, estamos aqui tentando resolver o problema de 400 pessoas. Dizer também, falar que a lei passou na Comissão de Constituição e Justiça, de uma maneira... A Comissão de Constituição e Justiça, ela é soberana, você é suplente lá, faz parte, mas ele tem uma participação mesmo como suplente ativo e está sempre presente lá. E não lembro se esteve presente no dia que ela foi votada, mas ela teve todos os trânsito na mão. Não foi feito nada de afogadilho. De 2004, para cá, já são três... De 2015, para cá, já são três anos. Portanto, eu agradeço. Com todo respeito, as suas emendas já me esclarecem a sua opinião sobre o projeto e, para mim, ela é clara que você está... As suas emendas já estão contempladas no substitutivo. Então, a sua própria emenda, no meu entendimento, dá um reconhecimento da legitimidade do processo. E o que eu peço é uma votação democrática, porque isso não é uma discussão de governo, não é uma discussão entre governo e oposição, um projeto de interesse do governo. Acho que deveria até ser, porque, senão, ele vai ter que ressarcir o INSS, a aposentadoria desses funcionários, em mais de R$ 4 bilhões, ao passo que aqui no projeto de lei está prevendo que os beneficiários terão que pagar os valores retroativos, os valores atrasados, a partir do momento que o IPC parou de cobrar, eles vão pagar os atrasados. Então, o Estado é muito melhor que seja aprovada essa lei do que ele ter que ressarcir o INSS R$ 4 bilhões e transferir essas pessoas para o regime geral. Portanto, eu agradeço mais uma vez os colegas que estão aqui, sexta-feira, dando coro nessa comissão, deputado Ivair Nogueira, deputado Fred Costa, Noraldino, João Magalhães, e Tadeu Leite. E o deputado Sargento Rodrigues também, eu agradeço, apesar de ser contra o projeto, mas está sempre presente aí, participando da discussão. Muito obrigado, presidente. Para declaração de voto, deputado Ivair Nogueira. Olha, eu tive a oportunidade de ser relator desse projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eu acho que o que aconteceu aí, o João Magalhães foi muito claro no seu parecer, que vem de encontro com a linha do nosso parecer lá na fiscalização financeira. O que eu entendo é o seguinte, a primeira coisa, quando eu fui ser relator, eu procurei o autor do projeto para saber, os donos de cartório estão sendo contemplados aqui? Não. Mesmo porque eles estão hoje dentro da condição de aposentadoria vitalícia. Outra coisa, com a Constituição de 88, foi regulamentada em 1994, nós realmente tivemos o direito da opção, é o que o Roberto falou, aqueles que optaram pelo regime geral, estão hoje contemplados e favorecidos. Os demais, não. Aí eu pergunto ao governo do Estado, como que o governo, numa situação como está vivendo no momento de hoje, sem dinheiro para nada, para pagar pessoal, como que ele vai fazer o acerto de contas de uma conta hoje que passa mais de 4 bilhões? Então, se o Estado tiver essa condição, ótimo. Eu não vejo, neste momento, essa condição. E, quando a gente está discutindo aqui, acho que não pode levar pelo caminho dos cartórios. O sargento Rodrigo foi claro, o projeto é importante, pode-se discutir a questão de qualquer tipo de vício aí. Isso é normal, democrático, vai ser levado no plenário e a maioria vai decidir. Mas eu entendo que esse projeto, não é de hoje, que o Sussonade e Cartório, que não foram contemplados, vem numa luta aí. E o Roberto apresentou esse projeto há mais tempo, está sendo discutido, debatido, e vindo agora, nessa reta final aí, para aprovação. A Assembleia é isso. A Assembleia, ela, depois de debater muito, ela tem a oportunidade de chegar aqui, levar ao plenário e discutir. Eu acho que o sargento tem todo o direito aqui, e é um dos parlamentares que eu respeito muito, pela sua competência, pela sua dedicação, um dos grandes parlamentares que essa casa tem, e que, durante os anos, ele tem sido cada dia melhor aí, e só vem contribuir, num espaço democrático, para debater, para mostrar para a sociedade os dois lados, e para votar um projeto na hora certa, para aqueles que concordaram, discordaram, aprovaram ou não aprovaram o projeto. Mas eu acho que tem uma dívida aí, com esses 400 e poucos funcionários de cartório, que ficaram aí, e, na verdade, não tiveram seus direitos de ser conhecidos, quanto outros que optaram pelo regime geral, estão com a situação resolvida. Então, é isso que eu queria colocar aqui, porque a Tiva Podato se relatou, dar uma oportunidade para a gente estar aqui debatendo, discutindo. Obrigado, presidente. Só um minuto, deputado. Primeiramente, deputado, eu repito qualquer insinuação de V. Exª que esse projeto tenha tido uma tramitação acelerada aqui na comissão. Esse processo chegou aqui na comissão ainda no mês de março de 2015. Nós só colocamos esse projeto para andar, a princípio nós distribuímos a relatoria da deputada Cristina Correia, que foi com esse projeto quase um ano, aliás, chegou aqui em 2015. Ele ficou com a Cristina Correia até 2016, final de 2016, quando eu assumi a relatoria, pedi o deputado Roberto Andrade, e nós procuramos, primeiramente, a secretária de Casa Civil. O secretário Marco Antônio Rezende nos recebeu e disse que o Estado reconhecia essa dívida com os funcionários, mas que o parecer final deveria vir da AGE. Nós tivemos por duas vezes, uma com o advogado-geral do Estado, Onofo Batista, e a segunda com o secretário adjunto, Sérgio Pessoa, que nos deu o sinal verde para a tramitação do projeto. Ou seja, o Estado reconhece essa dívida, inclusive os cálculos atoriais da dívida do Estado, referente à contribuição desses funcionários, beira-casa, de 3 a 4 bilhões de reais. É muito mais fácil para o Estado, e seria muito mais conto para esses funcionários, se o Estado fizesse o repasse dos recursos já arrecadados à Previdência Estadual por esses funcionários, que eles fossem transferidos para a Previdência Pública, Federal, para o INSS. Mas, infelizmente, deputado, no último governo do Estado, esses recursos que estavam na Previdência, eles foram transferidos para o fundo, ou seja, para o Caixa Único do Estado. O Estado não tem dinheiro para repor. O caminho mais curto seria esse. Inclusive, foi criado um mecanismo para que eles tivessem esse direito. Eles vão contribuir por 10 anos. Eles não terão benefício imediato. Eles contribuirão por mais 10 anos, sendo 5 anos retroativos e 5 a posterior. vão pagar uma mensalidade do mês e uma há 50 meses atrás, que é o que a Previdência permite. Então, eu acredito que não houve aqui nenhuma vontade de ninguém atropelar, regimento de atropelar. nos causos estranhês, a declaração de V. Exª aqui. Isso aqui não foi reunião de surdina, foi convocada aqui, foi publicada. Nós chegamos aqui exatamente às 9 horas e 30 minutos. Eu não li simplesmente o último parágrafo do relatório. Eu li o relatório na íntegra, na íntegra, para que todos tomassem conhecimento do nosso voto. Então, nos causos estranhês, a declaração de V. Exª. E gostaria que, V. Exª, o senhor sabe o respeito que nós temos pelo senhor aqui na casa. Mas, se o senhor tomasse um pouquinho de cuidado com as palavras, porque as palavras do senhor às vezes nos ofendem. Parece que nós estamos aqui fazendo alguma tramóia. Não tem nenhuma tramóia. Eu não tenho aqui nenhum interesse pessoal e nem familiar nesse projeto. Eu não tenho ninguém da minha família. Ninguém vai levar nenhum benefício financeiro com a aprovação desse projeto. Eu acho que isso, V. Exª, tem ciência. V. Exª, tem a palavra. Agradeço, V. Exª. Com relação à matéria, gostaria de esclarecer aqui o porquê da nossa posição. Nossa posição aqui é jurídica. Nossa posição é jurídica. Eu deixei isso claro. Agora, também não é praxe chamar a reunião aqui numa sexta-feira para apreciar um projeto. Até porque nada impede. Nada impede. Não estou falando que isso não é praxe. Deputado, eu chamei a reunião hoje para as 15 horas, para as 15 horas, a pedido do prefeito de Betim, Vitório Medioli, porque ele precisa da doação do terreno, urgência, senão vai perder um recurso da Caixa Federal para a construção do conjunto residencial, eu não estarei presente. Então, não é um caso isolado, não. São casos específicos. Nós estamos chegando ao final do ano, nós só temos mais uma semana. Esse projeto de Betim, se nós não provarmos ele até terça e quarta-feira, a Prefeitura de Contagem vai perder o financiamento da Caixa com o governo federal para construir, acho que, não sei se 8 mil ou 12 mil moradias populares em Betim. Betim, que você falou contagem. É Betim. Então, não é esse presidente que escolhe, não. O regimento nos obriga, o regimento da Assembleia, por ser uma casa, não ser bicameral, como é na Câmara, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, você tem uma casa de visor, aqui as votações são uma casa única, então nós temos as votações de dois turnos. O regimento aqui, a excelência sabe, ele amarra as votações. Aparecer sobre emendas, voto da comissão, diferentemente do Congresso Nacional, ao que todas as emendas são rejeitadas ou acolhidas no próprio plenário. Obrigado. Vossa Excelência, continuo com a palavra. Bom, presidente, conforme eu estava dizendo, minha posição em relação ao projeto, ela é do ponto de vista constitucional, ela é do ponto de vista da legalidade, da justicidade, da constitucionalidade. E aqui eu deixo claro, o próprio projeto, ele cita a lei federal, só que ele não obedece à lei federal. Ele faz uma remissão à lei federal. Olha, se você pegar o disposto no artigo 169 da Constituição da República, com a remissão à lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, aqui houve um período, houve um período, serviços notariais de registro, são os de organização, notário ou tabelião, oficial de justiça ou registrador, são profissionais de direito, os serviços notariais, aí vem aqui, toda a legislação, as atribuições, dos servidores de cartório. Vamos colocar assim. E vem aqui também a competência, a possibilidade de opção. Foi nesse momento, foi nesse dispositivo da lei, no parágrafo 2º, do artigo 48, e aqui eu faço a leitura brevemente, do artigo 48, do parágrafo 2º, diz o seguinte, vamos lá ver o que diz o artigo 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar a segunda legislação para o trabalhista sem os atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, desde que esses aceitem a transformação de seu cargo, de seu regime jurídico, em opção expressa no prazo improrrogável de 30 dias contados da publicação dessa lei. Parágrafo 2º, não ocorreram opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação desta lei. Bom, o comando é imperativo. Desta lei, 18 de novembro de 1994, essa é a lei federal que eu estava me referindo. Então, não somos nós que temos a competência. Você não me permite uma parte, deputado? Pois não, o V. Salve tem a palavra. Nós estamos discutindo aqui exatamente esses que optaram. Você leu o artigo aqui, nós estamos discutindo exatamente essas pessoas que optaram. Optaram pelo Estado. Pelo Estado. Nós estamos aqui beneficiando essas pessoas que optaram. Você leu agora, você acabou agora com todo o respeito, você deu uma declaração da legalidade, da justiça dessa lei, porque eles optaram, eles cumpriram isso que você leu, esse artigo que você deu. Eles fizeram opção pelo regime. E aí, que se teve esse limbo daqueles que ficaram no regime como estatutário do Estado que não estão conseguindo se aposentar. Exatamente o que você leu, aí, você está... Eu até agradeço que você me deu mais um argumento que você já tinha de que isso foi feito. Nós estamos realmente... Essa lei é para resolver o problema dessas pessoas que fizeram essa opção de acordo com esse artigo que a V. Exª deu. Muito obrigado. Agradeço, V. Exª, mas a interpretação, do ponto de vista da hermenêutica, ela não passa por essa simplicidade que a V. Exª colocou, não. Nós estamos tratando aqui de lei estadual, nós não estamos tratando de lei federal. O legislador estadual não tem o condão nem a competência para alterar dispositivo de lei federal, a não ser que mudaram-se as estruturas dos poderes e as competências. Mas, exatamente aí, é o contrário que a V. Exª diz. Em que pese a V. Exª achar que o dispositivo citado por esse deputado é exatamente esse que o ampara, é o contrário. A V. Exª, como deputado estadual, não pode alterar. Aqui, a lei fala que é improrrogável. E nós, para que pudéssemos tocar nessa matéria, nós temos que alterar esta lei, a lei 8.935, de 18 de novembro. Além desta lei, nós temos uma outra. Nós temos a outra lei, que é a 97.17, também de 91. aí fala que é improrrogável a opção. Eles fizeram a opção. Eu entendi. Eu entendi, deputado. Até porque quem sentou cinco anos na cadeira de direito e que tem pós na área de direito público, talvez, se não souber, depois de cinco anos, não tenha conseguido saber o que é interpretação, eu acho que não é desse feitinho, desse deputado. Nossa posição é jurídica. Nossa posição é jurídica. Porque, se ela não for jurídica, se ela não for jurídica, e se ela perpassasse por outros caminhos, aí seria pior, porque aqui eu chegava e rasgava o verbo. Falei, olha, tem coisa errada aqui, tem coisa obscura, porque, infelizmente, deputado Roberto Andrade, estou aqui há 19 anos e eu já vi emenda ser colocada aqui na área de cartórios com interesses exclusos. Aos 45 minutos do segundo tempo aqui colocado, para que gente, pessoas, levassem vantagem financeira. Não é a primeira vez que eu deparo com isso aqui na casa, não. A ponto do presidente ser colocado, suspender reunião e mandar retirar o projeto de pauta. Imediatamente. O requerimento é aportado na hora e o projeto é retirado. Por quê? Porque, na medida que a maioria dos deputados que estão no plenário toma conhecimento que a matéria tem interesses não republicano, ela acaba sendo retirada. Não é esse o meu ponto. Não é isso. Não é o caso do seu projeto. Se fosse, eu rasgava o verbo aqui com todas as letras. O V. Exª fala que aqui não trata de um projeto de governo. As minhas posições, deputado Alberto Andrade, talvez o senhor ainda vai levar um pouco mais de tempo para conhecer, ela não se refere a projetos do governo, se refere a qualquer projeto da casa. A do TJ. Nós votamos aqui dois projetos imorais e que muitos deputados têm medo, medo de posicionar em relação ao MP e ao TJ. Mas eu não tenho. porque não tem rabo preso. Nem no Ministério Público e nem no TJ. Nós votamos que dois projetos, o PLC 61 e 59, projeto imoral, concedeu auxílio livre de 15 mil reais para juízes, desembargadores, promotores e procuradores. Eu não só votei contra como fui o único deputado desta casa, dos 77, aí na tribuna e falar que o projeto era uma vergonha. então as minhas posições, elas não perpassam por um projeto de vossa excelência. Eu não tenho absolutamente nada, pelo contrário, no campo pessoal tenho enorme respeito e admiração pelo trabalho de vossa excelência. Minhas posições são jurídicas. Defensoria Pública aqui, o deputado João Magalhães viu o que eu disse para eles aqui. Ele falou, olha, vocês estão pedindo aqui um reajuste, uma reposição de 8,84, os senhores querem figurar como defensores públicos, ter toda a autonomia do MP, mas na hora de pedir aumento, que é pedir aumento para servidor e para vocês. Os aumentos que tiveram aqui dessa reposição não foram para membros de poder, os promotores, juízes, embargadores, não. E no projeto desse, e aí depois que suspendemos o trabalho que eu fui certificar, havia um limbo, havia uma falha ainda na analisação que não estava certa. infelizmente eles tinham essa lacuna a favor que eles poderiam pedir o aumento também para eles. E aí eu me recuei. Então, projetos da mesa da Assembleia, o próprio auxílio-moradia, eu votei contra. Então, não é que o projeto de governo, de tribunal, as minhas posições são claras em relação a qualquer matéria. Até porque, quando você posiciona, o deputado vai te questionar por que o seu posicionamento é contra. Você tem que explicar, não tem? E não estão sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia. A minha posição é que a matéria não deve ser tratada no âmbito estadual. Minha posição é essa. Ela deve ser tratada no âmbito da lei federal. E, portanto, o assunto foi delineado em 1994 e depois ainda teve em 1998. Esse é o time. E aqui nós não somos deputados federais para ter competência para alterar nem lei ordinária federal, nem lei complementar, muito menos a Constituição do Repúblico. Minhas posições são essas. Essa será a minha posição no plenário. É bom que a V. Exª saiba que essa será a minha posição também em plenário. Eu não faço o que muita gente aprendeu na política desde cedo. Tem muita gente que é contra uma iniciativa da gente, mas ele vai com a mão de gato. Ele pega a brasa com a mão do outro. Ele põe o outro para fazer as coisas. Ele faz curva. Ele na sua frente te trata, sorri e fala um punhado de mentira para você. Às vezes o cidadão quer dar pau no seu projeto, ele não tem coragem de se manifestar com medo de ficar mal com o parlamentar, com o colega. Eu já adoto postura completamente diferente. Eu chego, olha, Roberto, eu sou com o seu projeto por isso, por isso. Com relação ao projeto da bebida, já encerro, viu, presidente? Nossa Senhora se perguntou e olha para você ver como é que eu sou, como é que as minhas posições são claras. Há cerca de 10 anos atrás, eu fui um dos maiores defensores da proibição, defensor da proibição da vida da bebida alcoólica. Há cerca de 10, 15 anos atrás. Por quê? Por causa da minha posição enquanto policial. Porque aqui cada um se norteia pela sua experiência de vida. Ele vai se norteando em relação a determinadas matérias. posteriormente, eu vi que a proibição foi um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Eu sou morador hoje do entorno do Mineirão. O cidadão chega lá seis horas antes da partida de futebol, dessas caixas de isopor, a churrasqueira, bebe, não é três, quatro, cerveja, meia dúzia que ele tomaria dentro do campo, não. Ele toma um engradado de cerveja e enche a cara na cachaça, na cerveja, para depois ele ir para o jogo. Ou seja, a proibição não valeu de nada. O que eu fiz? Mudei minha posição como relator do projeto lá na Comissão de Segurança Pública, avoquei a relatoria e, no meu parecer, fui totalmente favorável. Por quê? Porque virou um inferno o entorno dos estádios. Então, o cara vai lá e bebe seis horas, cinco horas, quatro horas antes, enche a cara para depois ir para o estádio. Ao passo que, se ele fosse autorizado, chega bêbado, aí as brigas, que era o que eu queria evitar por causa da ação de polícia, as ofensas, agressões verbais, agressões físicas, brigas generalizadas, a chamada RISCH. O que eu queria evitar com o meu pensamento sobre o controle da paz e da ordem pública, ele foi julgado por terra. Eu falei, bom, então, aí se for julgado por terra, é melhor que ir, o cidadão beba seus quatro copos de cerveja, sua meia dúzia lá, tranquilo com a família dele. mudei a posição, fui para a tribuna, não sou autor do projeto, o projeto, o senhor sabe quem que é, que é do Anselmo José Domingos, fui para a tribuna, ele não me pediu, ninguém me pediu, mas como relator da matéria, fui lá e fiz a defesa explícita do parecer, falando, sou favorável, por isso, por isso, por isso, como policial e como morador de um estádio, eu vi a minha experiência de vida. Então, as minhas posições são sempre claras, V. Exª, pela mesa, olha para mim e fala assim, eu sei qual é a posição do sargento. Então, V. Exª tem essa tranquilidade. Presidente, só para concluir, quando eu disse, V. Exª tem a palavra. Só para esclarecer o deputado sargento Rodrigo, quando eu dei o exemplo da votação da bebida, da cerveja, nós tivemos a oportunidade daqueles que serem contra, daqueles que sejam a favor, discutir no plenário. E eu quero, essa oportunidade, é que se discuta. E lá no plenário, você, com todo o seu conhecimento, com todo o seu argumento, você encaminhe contra a aprovação do projeto. Naturalmente, eu vou fazer o encaminhamento a favor e vamos deixar para o plenário, que é soberano, decidir. Nenhuma daquelas pessoas que eram contra, o próprio Alencar da Silveira, que era contra o projeto, que eram as pessoas mais radicais contra, usou nenhum artifício para que o projeto não fosse levado ao plenário. Então, vamos ao plenário, vamos discutir. O plenário é maioria. E tem o governador, se ele quiser vetar, se ele entender que o projeto não é... Ele pode vetar. É isso que eu gostaria. Muito obrigado. pela ordem. Pela ordem, deputado Atadeu Leite. Apenas para fazer um registro, de forma bem breve, não tem nada a ver com a pauta aqui, até porque ela já foi exaustivamente discutida, mas só para registrar que, no dia de ontem, a cidade de Varzelândia sofreu um susto, porque o teto da Escola Estadual Maria Nilza dos Santos, lá no bairro Sapé, a prefeita Valquíria, minha amiga, me ligou ontem, dizendo que o teto desabou durante o dia, 15 minutos depois que os alunos, em torno de 14 alunos de 11 anos de idade, saíram da sala, porque nós estamos em final de ano, foram fazer uma confraternização, tomar um sorvete, 15 minutos antes, 15 minutos depois, o teto caiu. Felizmente, não houve nada, mas, a pedido nosso, a secretária Macaessa, que está de Educação, está indo hoje para a cidade de Varzelândia fazer uma visita à cidade, à escola, para ver de que forma o Estado pode contribuir, obviamente, não só com essa escola, mas com a rede estadual de ensino daquela cidade. Então, eu quero aqui, de fato, trazer aqui o meu abraço a todas as famílias e a toda a cidade de Varzelândia, através da prefeita Valquíria, que, de fato, passou por esse susto, mas, felizmente, sem feridos. Era apenas isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, agradeço a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 14 horas e 45 minutos. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. A todos, um bom fim de semana, muita paz, muita saúde, amém.